E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar cada vez mais sobre o Deep Blue, que foi um software muito bem construído da IBM, que jogava xadrez e conseguiu ganhar pela primeira vez um computador, conseguiu ganhar de um dos melhores jogadores da história, Gary Kasparov, numa partida lendária em 1997. A gente já viu bastante sobre esse assunto, mas a gente vai ver muito mais ainda. E aqui vai falar um pouco sobre a questão da construção do hardware e do software relacionados à questão que não tem inteligência artificial. Então basicamente o que eles vão dizer aqui é que vai dizer que a árvore de pesquisa deles, que é um algoritmo para calcular, eu já mostrei em outros vídeos, a probabilidade das melhores jogadas, de certa forma é bem fixado. Ele vai falar ali, que novos padrões de pesquisa, comportamento de pesquisa não podem ser introduzidos. Então a máquina em si ela não aprende com o tempo, como a gente vê no AlphaGo, que ela treina contra si mesma e aprende. Na verdade é totalmente o contrário. Os pesquisadores, os programadores, junto com em xadriças, foram três ou dois grão-mestres, quem vai ver mais pra frente no artigo, que ajudaram a preparar a forma que o AlphaGo conseguia ler os dados de jogadas de xadrez que tinha no banco de dados. Então imagina o banco de dados que tem todas as partidas possíveis e imagináveis no sentido das mais conhecidas assim. E aí a partir disso o programa começar a entender melhor quais jogadas fazer, baseado no banco de dados deles. Então a gente não tem nenhuma questão de aprendizado, apenas a parte, uma coisa fixa né. Então tem um banco de dados físico no servidor que vai operar as funções que tem que fazer para calcular as melhores jogadas. E aí uma coisa que é importante, que é muito importante para supercomputadores. Os supercomputadores atuais, eles usam uma coisa chamada computação paralela massiva, que está descrito aí né, vai falar que entre aspas, não é entre aspas, ele era um supercomputador sim, era um mini supercomputador, um sistema paralelo massivo né, com mais de 500 processadores. Então gente, 500 processadores. E por mais que cada processador tinha ali entre no máximo de 320 MHz, em média 200 MHz, imagina 500 processadores de 200 MHz. Dá mais do que você tem no seu computador, com certeza. Dá um número expressivo. Por exemplo, se a média fosse de 100 MHz, o que não é, é, você já teria um número aí bem expressivo de 50 GHz de potência né. 50 GHz é coisa para caramba. Então era assim no supercomputador da época né, mas hoje em dia, o número de processadores no sistema é absurdo, não tem comparação. Mas para a época era bastante coisa, no 1997 né. Aí de novo sobre o chip customizado, já falei antes, é que assim, no artigo eles vão repetir as coisas várias vezes, às vezes. Como por exemplo, nesse caso. Só que aí ele vai dar algumas questões do chip, que é, aquele chip de xadrez que tem no sistema, que eu mostrei no outro vídeo, acho que foi no último. Aí ele vai falar sobre o gerador de jogadas, o negócio que vai, é a função de evaluação né, de analisar as melhores jogadas né, já vem mais pra frente, e a de controle próprio né. Então tudo aqui vai ser importante para o sistema, é, 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 é que assim, isso daqui é para cada chip, e o número de chips nesse sistema é, é muito, é bastante, é mais de uma centena. Então cada chip vai ter esse negócio de, de, de fazer um tree search para procurar as melhores jogadas, é, de determinada função, que seria, a jogada que o oponente fez e que você fez. E aí, computação paralela né, aí é só uma imagem, que mostra como computação paralela funciona. Então dá para ver aí, o, o servidor né, a caixona enorme, que já mostrou antes, e aí vai ter esses vários hacks que vão ser, onde vão estar, é, cada um, uma desses, essas prateleirazinhas cinzas, são, é, vai ter um processador, vai ter memória, vai ser como se fosse uma CPU completa, só que vai ser colocada numa, numa coisa reta né. É, mas como é uma CPU completa, só que só a placa-mãe, é, é, o que é necessário para, processador, memória, enfim, para, fazer computações. Aí vai falar ali, que, é, 480, é, chips individuais, G3 né, 16 por node, 1GB de RAM, 4GB de disco, enfim, é, e comunicação de switch de alta velocidade né. Então, é um sistema aí, bem assim, construído né. E, na questão do chip de xadrez, eram 16 chips, é, por, por node né, por, lembrando que o node, é cada tabulinho aqui né, cada prateleira. Então, a velocidade disso era bem, considerável né. Lembrando que, por, é, em geral, eu tinha 185 megahertz, em média, cada processador. Então, embora, é, esses processadores sejam uma bosta para os processadores atuais, é, é, juntos, eles fazem um, ficam muito melhores que o computador que você tem aí, em casa. A questão de velocidade de processamento. Então, que nem eu disse no outro vídeo. esse negócio, esse negócio que foi usado na NASA né, para missões da NASA em Marte. Então, o mesmo sistema, o hardware né, no caso. Então, é, é, negócio até hard. E aí, eu vou pegar uma imagem do Hacker Num, desse post aí deles, da Shira Amin, é, que vai mostrar o chip de xadrez na prática né. É, dá pra ver aí né, o chip de xadrez, como ele era. Então, cada node vai ter 16 desses aí. Dá pra ver que ele é bem pequenininho. E os nodes né, vão funcionar dessa forma né. Aí, eu, não é o do IBM, especificamente. Eu peguei uma foto da internet de nodes, é, relacionados a esse assunto né. E dá pra ver aí a, vai ter aí a placa-mãe, é, a, a, a coisa de, é, a parte de energia. Os chips, é, se não me engano, esse daqui é da IBM mesmo. Eu não lembro se essa imagem é do Deep Blue ou não. Mas, enfim. É, dá uma noção de cada node, cada parte aqui ó. Cada tabulinha dessa, é uma dessa daqui. Que viria os 16 chips de xadrez. Lembrando que esses chips, o objetivo deles é fazer Tree Search. Enfim. É, e aí mais uma imagem né, do Spectrum. Que vai mostrar aí o Gary Kasparov jogando. Então, quem jogou na verdade, a máquina, ela dizia as posições né, que tinha que ser jogado. Mas, provavelmente alguém é controlando a partida através do computador. Então, por exemplo, quando o Gary Kasparov fazia uma jogada, a pessoa ia lá e colocava no computador. Então, não é que nem o AlphaGo que vai automático. Que ele vê, usando inteligência artificial, vê o tabuleiro e vê as peças e vê no computador. Não. Ele, é, o programa era, você tinha o sistema lá, que era o software de xadrez e aí o operador colocava as jogadas do Gary Kasparov e o sistema respondia. Que nem um jogo que você baixa no aplicativo e jogava com outra máquina, a mesma coisa. Então, esse cara aí de preto né, foi o cara que jogou pela máquina né, que nem no AlphaGo. O AlphaGo também não era um braço robótico, alguém jogava pelo AlphaGo, embora o AlphaGo que digitava as posições. E aí, tá aí um monstro né, esse daí por dentro seria assim né. Então, tem várias plaquinhas que seriam essas né. Nessas plaquinhas, vários chips relacionados a essas computações de TreeSearch pra procurar as melhores jogadas né. E enfim, é isso. A gente vai continuar esses vídeos. Provavelmente vai ter mais uns 5 vídeos nessa sequência. A gente vai falar mais sobre esses supercomputadores aí, da questão de como eles foram customizados pra essa tarefa aí de vencer o Gary Kasparov em 1997. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo. Tchau.